Oi meus amores, meu nome é Gita Labello, eu tô aqui no canal da vida real, vocês devem estar se perguntando Gi, o que você tá fazendo nesse colchão sem lençol? Tá ficando maluca? Gente, eu tô aqui porque nós vamos fazer uma receitinha hoje pra gente tentar desencardir esse colchão Esse colchão meu tio ia trocar, ele ia jogar fora e aí eu falei que não, me dá aqui que eu vou tentar recuperar ele E aí ele tá bem encardido, bem encardido, eu vou filmar ele aqui bem de pertinho pra vocês verem, até pra vocês verem o antes e o depois E nós vamos fazer uma receitinha pra gente tentar desencardir ele, tá bom? Vou contar pra vocês o que eu vou usar e a gente vai ver se vai dar certo ou não Vem comigo que eu mostro tudo pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Voltei, meus amores Gente Eu vou mostrar Até de pertinho pra vocês Como é que tá Deu uma diferença Surreal Vou mostrar pra vocês Deem uma olhada, gente As manchas saíram todas Tentar não dar sombra aqui Se apagar a luz é melhor Ó, as manchas saíram Todas, todas, todas Todas Tem umas manchinhas Uns lugares que estão Meio amarelados Tá vendo? Mas isso é excesso de produto Se você passar um pano limpo Aqui com água Ele sai, tá vendo? Porque eu não passei direito Porque, gente, cansa, tá? Parece que não Mas cansa muito Dá muito trabalho Mas o resultado Em compensação Fica perfeito Tá vendo? Te garanto que o meu colchão Tá muito mais limpo Que muita gente Que comprou colchão Há pouco tempo Ó, a lateral A cama eu tenho que dar Uma Ah, uma coisa importante Quando vocês forem Passar em lugar assim Não passa na etiqueta Porque Tá vendo? Não sei Dá pra ver, ó Manchou o azul Esse colchão é bem velhinho Tá vendo, gente? Não ia fazer milagre mesmo Mas Em vista do que tava Eu preciso fazer Esse processo Agora Na parte de baixo Na parte da cama Só Que eu foquei Mais no colchão Vou tirar o flash Que parece que tá deixando Mais amarelo Tá vendo Como é que tá? Não tava amarelo Igual o flash Tava mostrando Como vocês puderam ver Limpou muito 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 Eu aconselho Que vocês usem Luva Porque, ó Tragou as minhas unhas Todas E é produto de limpeza E não faz Então não faz bem Pra Pra você ficar em contato Com a pele da mão Então vamos evitar Já que vai ter contato Vamos usar uma luvinha aí Pra não ter nenhum tipo De reação Ou alergia Assim Mas ficou Sensacional Não se esqueçam De dar uma corrida lá Pra ver o vídeo Do Do odorizante De ambientes Que a gente fez Aromatizador de ambientes Que a gente fez E Eu usei Eu usei um Com Com Qual o que é o nome? Eu usei um Com amaciante E essência Mas se você tiver Essência Aqui é esse Óleo essencial Se você tiver Óleo essencial É melhor Porque o óleo essencial Ele é Ele tem um cheiro Mais Forte Assim Então você pode fazer Aquele aromatizador Só com óleo essencial Que vai ficar Muito bom também A gente ficou Perfeito Obrigada a todos Pela participação Sigam essa dica Em casa Porque tem que limpar O colchão De tempos em tempos Porque Tem muitos acros Muita sujeira E a gente Precisa tirar Aliás A gente passa Um terço Da nossa vida Em cima deles Falei Igual o comercial De colchão Obrigada a todos Não se esqueçam De se inscrever Deixa seu like Pra me ajudar Aqui E seu comentário Se você gostou Se você tem Algum outro tipo De receita Pra me contar Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau